Fala rapaziada, beleza? Partida rankeada aí, partida é de Belerick, tô jogando aqui com ele. Cara, eu acho que lascou o meu time porque meu time tava muito rage, né? Quando teve o Picks e Bans, o pessoal tava dando rage, o Gord tava dando rage naquele Granger, provavelmente eles caíram na partida passada. E é complicado, né rapaziada? Porque o cara pegou Granger, o Gord falou que esse cara é muito ruim, né? Esse cara que é gringo. E eu espero que ele não esteja lagado, né? Porque olhando pelos feitiços que ele tá utilizando, ele não joga num elo muito alto, né? Pode ver que o Gord também já reparou o emblema dele, tá usando o emblema de ADC. Eu vou deixar, eu quero ir no mid, eu vou ir no mid, vou fazer a máscara e vou tentar proteger esse Gord e espero que esse Gord jogue bem, mano. Não vou ajudar o ADC porque vai ser 3-1 mid, tá? Então a gente vai estar jogando assim. Bom, vamos lá rapaziada, vamos ver se vai dar certo aqui. Dá pra brigar, acho que aqui é tranquilinho pra gente tá brigando, tá? Acho que é tranquilinho. Acabei puxando os dois. Perdi muito HP, dá pra farmar aqui. Vamos farmar aqui, acho que é melhor farmar aqui porque eu fiquei sem farm, né, ali. Acabei ficando, sem farm não, sem HP. Então usando aqui os dois. Bom, pelo menos o Gord de rotação é assim, padrãozinho, né, de um jeito que eu gosto. Então, vamos ver. Esse cara já morreu pro valor mid. Já recuperei tudo do meu mid, não, né, valor top. Não sei se o valor tá top, eu não cheguei a ver quem tá no mid aqui. Mas tá safe. O Gord aqui tem que formar os dois buffs, né? Tem que formar os dois buffs. O Beleiric é muito bom, ele é um... É um tanque que segura muito dano. E além de segurar dano, ele causa dano. Então, é muito bom isso, tá? O grande vai ficar segurando lá. Espero que dê certo. O inimigo desapareceu. Deixa eu dar calma aqui pro pessoal. Novamente a Silvana vai morrer, mano. Vamos tentar ajudar ela lá em cima, lá. Eu acho que dá pra pegar esse cara, hein. Nossa, rapaziada. Ele me empurrou com tudo, cara. Só matar aqui. Sai, 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 sai. Não deu pra pegar os caras. Tentei proteger pro Bruno ali. A gente vai fazer... O Gord vacilou de ficar lá paradão, né? Pro Bruno, a gente vai fazer couraça de primeiro item. Acho que vai ser o melhor item a se fazer. Sai daqui, Digger. Então, a gente vai fazer couraça. Deixa eu pegar aqui o nível 4. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer couraça. Depois a gente já faz defesa física. Acho que o Bruno vai ser o causador de dano. Então... Tem que ficar ligeiro. As cara, eu tô aqui. Vem aqui, vem aqui. Tá, safe. Vem puxando. Nossa, já ultimamente a gente mata. Deu muito bom isso aqui. A gente acabou pegando duas kills. Apesar do... Do nosso Grandeur tá lá. E o Valer tá lá no top, né? Essa descida da Silvana foi muito inútil. Foi muito inútil, rapaziada. Porque ela... Ela tá colocando pressão no Valer, mas ela tá com muita dificuldade. Né? Ela tá com muita dificuldade. E ela tá começando com a build errada. Se ela começa ali com uma bota de defesa mágica, ela ia ter muito mais sustenho ali. Ela ia conseguir ficar muito mais na lane. Muito mais tranquila. E depois, se ela faz isso um roubo de vida, seria muito interessante. Vai, vai, vai. Pode pular na cabeça dele. Bora, bora, fia. Pode pular na cabeça dele. Ela vacilou, tá, rapaziada? Pode sair, pode sair. Isso aqui não vai dar briga, não. Vamos lá pra tartaruga. Agora a Silvana tem que limpar e descer lá a tartaruga, né? O pessoal deve tá lá já, ó. Certeza absoluta que o pessoal tá aqui, ó. Ó, tá vendo, rapaziada? Então, esse cara aqui vacilou, entendeu? Aí vai outra. Mata, mata. Cara, se os caras fossem um pouquinho mais rápidos, a gente ia conseguir matar todo mundo lá. Pode atacar, pode atacar. Tá me puxando. Os caras não tem ultimate. Nossa, faltou um hit pra matar. Acho que o tank vai matar. Nossa, como que o tank vacilou, mano? Ele perdeu muito HP. Volta à base, pode retirar. Aparentemente, o Alessio tá jogando normal, tá, rapaziada? Tá jogando normal. Ele não fez bota, ele começou com a itendade jungle. Também padrão. Eu não gosto do emblema, talvez ele tenha escolhido errado ou algo parecido. Mas... Vai, 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 Silvana. Pode entrar, pode entrar, Silvana. Isso, Silvana. Isso, Silvana. Aí não tem como os caras correr, né? Então, safe. Tranquilinho, tá vendo? A gente conseguiu pegar bastante, porque o Gord também já tá bem, tá ficando bem forte. Vem aqui, Gord. Vamos dar o buff aqui pro Gord. E o único mítico é a Silvana, né? Tem eu também, né? Mas... Quem tá de atacante é a Silvana. O Gord que tá jogando bem, né? O Gord que tá jogando bem. Aparentemente. Espero que... Opa! Ah, ele usou batismo. Tá safe. Nossa, ele gastou batismo. Agora vai ser muito bom pra pegar ele, né? Vamos farmar aqui. Nossa, vem aqui, Gordão. O que você tá fazendo aí, Gordão? Gordão. Bora, 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 bora lá, bora lá. Ah, os caras farmou, mano. Vem, 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 vem. Acho que vai dar bom aqui. Vem, 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 vem. Vai dar bom, vai dar bom. Boa, boa, boa. Estuna. Boa, boa, time, boa. Só ataca o senhor agora, mano. Vamos fazer o Lord aqui, porque os caras pegam um, né? E eu não tô acreditando que a Silvana tá apoiando pro Valer, mano. Eu realmente não tô acreditando. Mata, mata, mata um ataque. Um ataque. Matou, vai morrer. Nossa, morreu, mano. Beleza, acabamos pegando aqui. Voltar à base, não tenho mana. Eu tenho sete assistências, né? Tenho bastante assistências. Vou fazer uma build pra tancar o Bruno, tá, rapaziada? O Bruno ali vai ser a fonte de dano do time dos caras. Então, o segredo vai ser, tipo, o Valer, o Gord ficar vivo. O Gord ficar vivo e... Nossa, tem que ir aqui no bot urgente, mano. Vem, vem, time. Nossa, a Silvana veio de vir junto, rapaziada. Veio ela vir junto? Nossa, mas como que a Silvana vacilou, mano? A Silvana emite, mas tá jogando muito mal, velho. Ali era a briga nossa, né? Ali era a briga nossa. O Digger acabou ficando off. Pode sair, time. Vamos, grande irmão? Mata ele lá. Vamos tentar limpar aqui. Não, limpa lá, time. Nossa, deu muito ruim isso aqui. Tem que fazer defesa mágica um pouquinho, né? Porque o Valer tá batendo bastante. Repórter a Valer. Acho que o Digger voltou, será? Eu sei que os caras iriam mandar um... Repórter a... Digger, né? Mas os caras mandaram um Repórter a Valer. E... A princípio, a build aqui é uma build pra segurar mesmo o dano do Bruno. Vou fazer uma build com... Eu acho que não vai funcionar. Fazer uma armadura do Crepúsculo. Acho que o Bruno vai bater mais de mil, talvez. Aí depois eu faço uma build de defesa mágica também. Vai ser muito interessante. Vamos esperar aqui. A tartaruga tá aqui. Não, a Silvana abri... Mano, a Silvana abriu moita. Era só ficar aqui, ó. Tranquilinho. A gente vai pegar o Bruno. Beleza. Dá pra atacar lá o... Os caras já fizeram. Ainda bem. Jogaram bem. Agora sim, jogaram bem. Gente, além de matar o... Tentar matar um, né? Pode sair, pode sair, pode sair. Pode sair, pode sair. Ó o bot lá, time. Cadê o ADC, mano? Mano, o ADC tá viajando, velho. Tá vendo, rapaziada? Tipo, é jogada padrão isso aqui, cara. Esse aqui os caras estão jogando muito mal, cara. Porque era pro ADC estar aqui. Eu vou... Eu vou puxar esse daqui, na verdade. Porque... Nossa, o guard vai morrer. Porque os caras vão ficar colocando pressão toda hora, né? Então eu vou tentar dar uma avançada aqui. Pelo menos eu farmo um pouco, né? E aí eu... Eu avanço esse daqui. Os caras morrendo lá, ó. Esse cara tá dando muito mole, cara. Eu vou levar aqui porque meu time não leva, tá, rapaziada? Não é a função de tanque. Deixa eu puxar mais. Não é a função de tanque, mas, tipo, eu não tenho... Não tenho o que fazer. Né? Já que os... Se a gente tivesse side, só de se eu tivesse jogando no side, ele já teria levado a T2 e já estaria lá no T3. Easy, easy, tipo, né? Easy, easy, easy. Deixa eu subir lá, mano. Vai dar ruim pro time. Deixa eu ver o Valeu aqui. Acho que eu consigo ajudar ele, hein? Valeu não, o Guard, na verdade. Beleza. Só vamos levar aqui. O Guard joga bem, né? Apesar dele pegar um off meta aí pra fazer um Guard mid. Eu acho que dá para pegar aquele cara também, deixa eu dar um rolê aqui Ah mano, ele usou... dá para mim um buff mano, sem maldade, me ajuda a formar aí irmão, nossa eu te amo cara, voltar a base aqui em time, mano, o guard pegou aqui, o guard eu acho que deu raid na verdade, naquele ADC lá, mas o ADC ele está jogando padrão, ele está fazendo a build padrão também, não tem muito o que fazer, e ele não está ficando no side, está vendo o X-Borg lá e ele não mano, então isso quebra a rotação, porque tipo mano, eu vou entregar T2 para quê? Eu vou entregar T2 para quê? Né, eu vou entregar T2 para quê? Então cadê o nosso side? Então o pessoal tem que atacar o Lorde agora, entendeu? Ataca o Lorde que eu seguro aqui, pode atacar o Lorde time, ó tá vendo, o ADC não viu a cal, então isso daqui, se o ADC ficou na side, o papel dele fica na side, não do tanque, vai ADC, deixa eu tentar ir lá com ele lá, calma Gord, o Gord vai morrer mano, droga, sai 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 Gord, sai 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 Gord, sai 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 Gord, sai 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 você vai morrer mano, A ADC viajou velho, meu Deus cara, nossa como que ADC viajou, agora os cara vem e rouba, tenta tirar a armadura dele, droga perdemos Lorde, eu roubei será? Não, nossa o X-Borg fez, nossa mas como que os cara vacilou rapaziada, o ADC principalmente, tá vendo? Isso é jogada de tipo mano, de pessoa que não tem muita noção, talvez ele sei lá, talvez ele tenha subido, mas ou alguém subiu para ele a conta, não sei mano, é um pouco complicado, porque só a Silvana fazendo side é brabo, será que eu mato aquele Lorde, vou fazer defesa mágica, fazer uma Atena, então não custa nada o cara vim aqui limpar entendeu rapaziada, porque eu sou o tanque, eu tenho que proteger o Gord, se eu vim limpar o Gord morre, o Gord é uma fonte de dano, então acaba sendo um pouquinho tenso para a gente, eu vou ter que ir lá no mid lá, dá para puxar aqui, porque vai vir Super Minions, vamos continuar puxando um pouco, vamos tentar aqui limpar o Super Minions, deixa eu dar uma olhada aqui, vai vir Super Minions no top também, o Atlas está limpando, está vendo o pessoal que está limpando? vem Moito aqui não, você vai morrer sem ser da Moito, irmão, calma, a Silvana já está muito avançada, nossa, nossa, mas a play do, a play do, droga, eu vou morrer mano, vou morrer, vou morrer, vou morrer na queimação, acabei morrendo na queimação, a play do Gord foi muito bonita, mano, ele acabou expulsando todo mundo, literalmente não, ele expulsou todo mundo, né, e eu acho que o Digger está off ainda lá, eu acho que o Digger ainda está off, o bom, o bom que a gente tem um Gord fidado, e com o Gord fidado, com o Gord fidado, a gente consegue explodir o ADC dos caras, né, então, isso sempre vai ser bom para a gente, eu vou colocar um pouco de defesa, eu não sei se colocar armadura, eu não estou querendo colocar armadura, eu vou colocar aqui o domínio, porque o domínio, se eu chegar perto do cara, eu vou conseguir, na verdade, eu posso fazer asas da rainha, né, fazer asas da rainha mesmo, vamos jogar aqui padrãozinho, fazer uma asas da rainha ali, ficar mais safe, tenho 14 assistências, bastante assistências, vai dar ruim Gord, mete o pé Gord, mete o pé Gord, pode meter o pé Gord, Silvana entrou bagaçando, vamos puxar aqui, vamos ver, não dá para levar aqui, não dá para levar aqui, já estou bem forte, né, cara, pode ver que eu estou tankando bastante, o pessoal pedindo para recuar, vamos tentar limpar o bote aqui, vamos dar uma olhada, o Gord ali, ele tem muito dano em área, então ele consegue colocar medo no pessoal, está faltando um buff ali para o Gord do Ashander, eu não consigo passar, cara, vamos tentar levar aqui, e depois a gente ataca o Lord, entendeu? Então a gente já pode ir para o Lord, nossa rapaziada, que combo lindo, velho, nossa, se falar que não foi bonito, esse combo mentiu, dá um curar ali para o pessoal, acho que dá para matar, cadê o dano da DC? E aí DC, você vai matar esse cara aqui? Conseguimos, o pessoal foi um reportar Bruno, vamos só limpar, só vai time, só bater na torre, e time, só bater na torre, conseguimos matar a cara, de bastante assistência, velho, o Bellerick é um ótimo tanque rapaziada, é um ótimo tanque aí, para quem quer pegar um tanque que causa dano, ele é muito bom, ele é tipo um Illows da vida, só que com um pouco mais de controle, então velho, o Bellerick é muito bom, eu recomendo demais, para fazer um 3-1, ele funciona muito bem também, recomendo jogar um de curar, curar também é muito bom, o ADC jogou na moralzinha, ele só não se movimentou, tá ligado, ele só não foi para as laterais, acho que a gente acabou ganhando também, por causa que o Digger acabou caindo no meio da partida, mas eu acabei tancando bastante, mas é o seguinte rapaziada, evite rage, você falar que o cara do seu time é lixo, você desmotiva o time todo, entendeu? Então mano, pensa duas vezes antes de xingar o cara, antes de estar no chat, antes de tiltar, cara, pensa nas outras pessoas que são do seu time, porque se você tiltar, você vai deixar essas outras pessoas que não tem nada a ver, pensa ativa, vai falar assim, pô, se o moleque é um lixo, porque eu vou pegar main, foi assim que o Gord pensou, e ele acabou pegando o Gord para fazer mídia, sorte que a gente conseguiu ganhar o mídia, senão, senão ia dar muito ruim, mas então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí, fique com Deus, não tilt, não tilt velho, não tilt, porque mano, não ajuda em nada, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço, valeu e falou!